No estado de São Paulo, a Prefeitura de Viradouro divulga a realização do concurso público, que tem como objetivo a admissão de profissionais que sejam alfabetizados e tenham níveis fundamental, médio, técnico e superior. Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições a partir do dia 23 de agosto de 2022 até às 23 horas e 59 minutos. O dia 15 de setembro de 2022, por meio do site Solução Serviços Públicos, vale ressaltar que o valor da taxa de inscrição será de R$ 25,00 a R$ 50,00. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.